E aí, gente, ó, dança, vai, vai mesmo, vai mesmo, vamos lá, vamos lá Pra vocês terem uma ideia que ainda tem gente pra entrar aí, gente, olha só, vamos lá Vamos chegar nos papéis, gente, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos chegar, vamos chegar, vamos chegar E as pessoas aqui em cima do palco, ó, gente, muito cuidado com os cabos aqui com a caixa de sol, tá bom, gente? Muito cuidado, vamos prestar atenção, risco de choque, tá bom? Vamos dar bastante espaço aqui A gente precisa de espaço, gente E aí, basta de espaço, hein? Nosso amigo Itaparudio também tá aqui Patrinho da dança portuguesa em Pé de Lisboa Abração também ao nosso vereador Chico Carvalho também Que agora todo mundo encontrou aqui Cadê Chico? Cadê Chico? Tá no meio do povo, tá no meio do povo Atenção, vereador Chico Carvalho Atenção, vereador Chico Carvalho Atenção, prefeita Paula Josi Itaparudio, minha da Copa da Fabriana Nosso vereador Jorge Maru também tá aqui Um dos apoiadores desse grande evento também tá aqui com a gente Valesta, Valesta, deixa a dança aí vir pra cá, minha filha Gente, vamos dar espaço, vamos dar espaço Vamos abrir, vamos abrir Ah, ainda tem gente que vai entrar aqui, ó Pra vocês terem uma ideia de como o Império de Lisboa esse ano Vai surpreender pra onde estiver Vamos lá, peço os apoios aí que também na roda Gente, vamos dar espaço, gente As mães, os pais, vamos lá Vamos dar espaço, vamos dar espaço, gente Pra poder avançar em pé no Lisboa Pra poder se desenvolver Meu secretário Lino Volver também tá aqui Cadê o Lino? Tá aí? Carvalho Dizadinho, meu jogador Dizadinho também Vereador Jorge Maru também tá aqui Jorge Maru, Chico Carvalho Cadê a prefeita? Cadê a dona Paula? Cadê a minha prefeita? Tá aqui a dona Paula Minha prefeita Paula Azevedo Administração de respeito, coragem e responsabilidade O Cacuriá de Bandinho e a nossa dança portuguesa Elevando sempre a nossa cultura Palavém a todos e fomos de São João Esse é o nosso emitor de cultura, esporte e lazer Lino Volveria Agora eu quero chamar uma pessoa aqui Que conversou comigo, que acreditou no nosso projeto O que disse a prefeita Paula? É o seguinte Diego, nós vamos com tudo Com a prefeita, com o secretário E conte comigo, que eu estou com você Tudo que ele está fazendo em paz Ele bota seu nome em primeiro lugar E o dele em segundo Mas nós sabemos que o nome dele é o mascotado Alô, Império Uma salva de palma pra Jorge Marinho Boa noite, boa noite a todos Primeiramente, vamos agradecer a Deus Se ele não somos nada Agradecer aqui Cumprimentar esse dispositivo na pessoa da nossa prefeita Paula Azevedo Secretário Lino, deputada Dizer Lino que Primeiramente A dança Império é uma referência a nível de Maranhão A nível de Brasil A nível de mundo Lembrado para o povo Tiago Que é o idealizador desta dança Eu acho que se ele não fosse a pessoa dele Isso não estaria acontecendo hoje, 25 anos após Esse boa noite não foi do meu agrado Boa noite, vai lá bom A Império de Lisboa é o cartão postal de Passa do Lumiar Onde passa, deixa todo mundo encantado É muito glamour, é muito trabalho A gente começou em outubro Esse projeto desse figurino Criando todos esses detalhes Para fazer com que nós tivéssemos esse momento De triunfo, de glória e de muito glamour Obrigada a todos os brincantes que me aguentaram Porque eu sou insuportável com vocês Eu brigo mesmo Mas vocês estão me surpreendendo E eu não vou falar muito Porque se eu me alongar Eu vou me emocionar demais E essa dança, esse projeto É o meu contrato de vida Com o Tiago Duarte Enquanto vida eu tiver Eu estarei à frente da dança do lado do irmão dele Fazendo esse trabalho que vocês gostam e que merecem Obrigada e que a gente venha Com muitos e muitos anos de império Que eu estou pronta para isso Para fazer um espetáculo Junto com o Diego Junto com o Tiago Me dando energia Nanda Rosa, obrigado Prefeita Paula Azevedo Você é maravilhosa Eu te adoro, te amo Também o Jorge Maru aqui Que nos apoiou em tudo Também você é maravilhoso A Fabiana que eu amo A Detinha Vocês são todas do meu coração E também Itaparandica Eu não posso esquecer A todos Se eu esquecer de alguém Me perdoe Depois você me mete um tapa na minha cara Mas eu vou aceitar Eu amo vocês Império de Lisboa Agora aguardem Que vem muito mais por aí Porque a gente tem grandes novidades E hoje não vai ser só uma estreia É um espetáculo Obrigado 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 Paz É só o Diego Da Império E faça cultura E faça gromear Vamos para a nossa oração Eu convido o Paz Para fazer a nossa oração É só o Diego É só o Diego A França Portuguesa Império de Lisboa Estudada em 1999 Com a santa do arte Que nos entra para o dia Juntos vencendo a cada um Uma nova império Com muito esforço E união Dando início A continuação De um legado importante De um grande ícone Da cultura Do nosso estado Sendo sempre Lembrar E homenageado Eternamente O nosso eterno E saudoso Tiago Duarte É por ele Que estamos aqui E a terra Que nos ajudou O Senhor Sobre o comando De Diego Duarte E sua famosa Estilista Balesca Furtado A império Completa seus 25 anos De muito sucesso E traz Um enorme batalhão Com muito charme E elegância Vindo com repertório Infectivo Sobre as edições De Talisson Produções Que dão um brilho Ao teu amor E um baito Apaixonado Que dão um brilho Ao teu amor A tricampia Conhecida como O buracão Do Maranhão Apresenta ao público Um novo tema De dois mil e vinte e três Espelho 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 A imagem Que se reflete E com vocês E para vocês A dança portuguesa Mais premiada Do estado do estado Do Maranhão Império de Lisboa Um huracão Do Maranhão Império de Lisboa A dança portuguesa E o mundo sem dançar Do mundo de triste A bondade E o rio de grandes A dança portuguesa A alma A canção Segredo Que venha aqui A ensinar E já Do anjo De medo Eu Tinha A pedra A dança A dança portuguesa E a dança portuguesa E a dança portuguesa A dança portuguesa Vou me andar para cantar, para cantar E logo esqueço a tristeza E quero qualquer que eu amo Canto e quando canto, mais barato, canto Canto, malas e não me assenta, canto O seu coração vai bater mais forte Vem aí, vem aí, vem aí A dança portuguesa Império de Lisboa Império de Lisboa Império de Lisboa Império de Lisboa O furacão do Maranhão Império de Lisboa 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 O que é isso? 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 O que é isso?